Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Glorifico a Deus por mais um dia, pelas suas misericórdias, por tudo aquilo que Ele tem feito. E quero aproveitar este momento para edificar a sua fé através de uma resposta de Deus para o teu coração. O teu coração que talvez esteja pensando que desta vez vai perecer. Porque o teu impossível, a tua adversidade é tão grande, que você acha que não vai conseguir se sustentar de pé por muito tempo. O teu Deus viu a agonia do teu coração. Ele viu as lágrimas que rolaram do teu rosto em silêncio. Porque nem gemidos tu falavas, só o teu coração clamava a Deus. E o Senhor, Ele manda te dizer exatamente o que está escrito em Romanos 14, na última parte do versículo de número 4. Porque o Senhor, o seu Deus, é poderoso para o firmar. Sabe o que o Senhor está querendo te dizer neste dia? Que Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. É Ele quem tem te sustentado com a destra da sua justiça. E ainda que muitos tramem e trabalhem para te ver cair no chão, o Senhor, Ele firma os teus passos na terra e ainda te conduz para o cumprimento da promessa dEle na tua história. Então, aquieta o teu coração. Porque ainda que lutem para te ver cair nesta caminhada, é o teu Deus quem tem te sustentado. É o teu Deus quem tem te colocado de pé. E Ele ainda manda te dizer que não é a primeira vez que Ele faz isso contigo, não. Quantas vezes você foi só ruína, só escombro, só caco. Não tinha como se levantar e o teu Deus te pegou pela mão e te colocou de pé para mostrar que ninguém derruba aquele que Ele decidiu firmar os passos na terra. O Senhor, Ele manda te dizer assim como um dia Ele foi fiel na tua vida, novamente Ele vai te surpreender. Novamente Ele vai te sustentar. E você pensa que não vai ter força suficiente para passar por isto que você está passando agora. Mas o teu Deus, Ele manda te dizer a tua força vem dEle. A tua resposta vem dEle. A tua providência vem dEle. Então, aquieta o teu coração e começa a glorificar. Começa a exaltar. Começa a bem dizer o nome deste Deus que está firmando os teus passos só para o inimigo sair envergonhado e o nome dEle ser glorificado na tua vida. Vai ter gente confundido. Porque não vai entender como é que diante de tanto impossível você ainda está de pé. Mas você vai abrir a boca e vai dizer não é mérito meu, é mérito do meu Deus. Que disse que estava me sustentando com a sua destra direita. E até então eu tenho estado firme na sua presença. Deus manda te dizer quem firma na tua vida é Ele. Quem firma o teu casamento é Ele. Quem firma o teu ministério é Ele. Quem firma a tua caminhada é Ele. Então deixa o vento soprar. Deixa a calúnia bater. Deixa as pedras rolarem. O teu Deus está te sustentando diante desta situação. E vai te mostrar que vale a pena passar pela diversidade. Sendo firmado por Ele. Aguarda. O teu Deus Ele vai honrar a tua fé. Continua caminhando, crendo no teu milagre e na tua promessa. Porque o teu Deus Ele não tem te abandonado. Ele é contigo. Guarda esta palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Amém? Eu vou deixar o teu cliente. Assim. Aí. Aí. Obrigado.